Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria vossa amadíssima esposa, Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado as meninas, os meus irmãos já deram bom dia, desde o início já quando a Flávia já dava bom dia para você, a oração da Gleiciânia, a pregação do Ronaldo, que bom estarmos juntos aqui de Brasília para todo o Brasil nesse acampamento fortes como Maria a primeira coisa que o Padre Bruno quer deixar no teu coração, e aqui quero falar para os meus irmãos também falar de Maria é falar do próprio Jesus, então falar de Maria, falar de Jesus as palavras não vão nunca ser repetitivas, nunca eles acabaram essa música no final da pregação passada, nós iniciamos com ela novamente e ao decorrer de todo o final de semana nós vamos falar e não é repetição de palavras porque quando nós falamos de Maria falamos de um sim quando falamos de Maria falamos de perseverança falamos de fé falamos de obediência de humildade falar de Maria é falar do sim de cada dia que eu e você precisamos viver então ao decorrer dessa colocação deste momento de partilha da palavra eu Padre Bruno aqui estarei meditando a importância de sermos cada vez mais admiradores da fé de Nossa Senhora por isso que fiz questão também de trazer esse imaculado coração que aqui dentro está todas as intenções eu nunca fiz nenhuma pregação na canção nova de túnica e estola ou é de batina ou é com a própria roupa do sacerdócio do aclésimo que nós usamos ou na missa mas fiz questão hoje de estar de túnica com essa estola porque desde o início dessa pandemia todos os dias às 18 horas nós temos rezado o Santo Terço aqui na Capela Online em São Bento da Missão de Brasília e fiz questão porque é a presença nos detalhes da Virgem Maria na nossa vida quero agradecer aos meninos aos irmãos que estão fazendo esse acampamento para nós é muito interessante né quando nós temos que nos configurar a esse novo tempo quero agradecer a presença do nosso pai fundador Padre Jonas sua bênção Padre que bom saber que o Senhor nos acompanha de sua casa e quero de maneira muito especial dizer Padre Jonas Abib muito obrigado pela sua ousadia de proclamar um sistema de comunicação quando só tinha uma rádio o Senhor já falava de sistema a Canção Nova tem sido uma bênção na vida de um povo nessa madrugada da meia-noite às duas horas Padre Bruno estava com a equipe da TV aqui de Brasília atendendo irmãos e quantos agradecendo a TV Canção Nova obrigado realmente a Canção Nova é a casa de Maria é a casa de Nossa Senhora amados irmãos eu fiz questão de escrever algumas coisas neste tempo onde nós precisamos tanto de renovar a nossa fé Maria ela é um exemplo e todo exemplo deve ser seguido nós precisamos seguir os exemplos de Nossa Senhora nossa mãe é um exemplo de fé e de perseverança de fidelidade a mãe nos ensina a estar totalmente abertos ao querer divino inclusive quando ele é misterioso quando Deus nos chama ele vai revelando ao seu tempo as coisas vão sendo reveladas tempo a tempo Maria ela é esse exemplo e ela nos ensina a estar aberto a vontade do pai mesmo que nós não tenhamos o entendimento de todas as coisas mês de Maria mês das mães mês mariano no dia primeiro de maio eu celebrava o meu chamado 20 anos que escutei a voz de um profeta Jonas Abib quando Deus me chamou quando ali eu senti o chamado eu não tinha revelação plena as coisas vão sendo reveladas Maria esse exemplo de acolhimento a vontade de Deus na atitude de fé da Santíssima Virgem concentrou-se toda a esperança do Antigo Testamento gente se nós pegarmos a Sagrada Escritura todo o Antigo Testamento em Maria se concretiza plenamente a vontade do pai então deixa claro isso ao teu coração na Virgem Maria na atitude de fé porque o que Maria fez foi uma atitude de fé nessa atitude de fé de Nossa Senhora da Santíssima Virgem Maria concentrou-se toda a esperança do Antigo Testamento na chegada do Salvador olha a importância dessa mulher escolhida Maria abandonou-se com total confiança eu quero falar para você que está em casa agora como está a sua confiança neste tempo como está a sua fé se em tempos difíceis a Bárbara falava como falar de alegria em meio às lágrimas mas ontem o Padre Bruno também dizia o que está na palavra do Senhor aqueles que plantam entre lágrimas vão colher com alegria os tempos são difíceis sim mas Nossa Senhora é exemplo de resiliência de permanência de fidelidade Maria abandonou-se com total confiança eu só confio no Senhor que não vai falhar eu só confio no Senhor sigo a cantar é canção confiança e como nós precisamos confiança na palavra daquele anjo eu fico imaginando quando o Gabriel e o Ronaldo falava e eu quero dizer mais uma vez ao decorrer deste final de semana nós estaremos pautados em Lucas lógico o anúncio do anjo Gabriel na pregação do Ronaldo na minha pregação o que a Darlene vai pregar o que a Jacilene vai pregar o que o Roger vai pregar nós estamos em cima de uma única palavra de um sim um sim dado na confiança no abandono e na fé Maria Maria abandonou-se naquela palavra do anjo sendo assim modelo de fé um modelo a ser seguido Maria acreditou que nada é impossível para Deus tanto é que quando o anjo anunciou presta bem atenção nós estamos falando de um anúncio que aconteceu lá em Nazaré na Galileia aquela mulher virgem que estava prometida em casamento somos conhecedores da Sagrada Escritura quando ela escutou o anúncio ela disse sim e logo depois diz a palavra ela saiu apressadamente para que? para visitar a sua prima Isabel porque o anjo também falou que a sua prima já estava grávida e esse já era o sexto mês para aquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível qual é a câmera que eu estou agora? é com você meu filho eu quero dizer para você quero olhar para você agora nada é impossível para aquele que crer o que eu estou dizendo para você eu estou dizendo para mim padre Bruno o que eu estou dizendo para você eu quero falar para você também agora nada é impossível para aquele que crê tempos difíceis sim mas nós vamos vencer esses dias a canção nova fez um vídeo belíssimo eu nem sei se está passando na televisão nas mídias sociais ele está passando muito um vídeo mostrando toda a chácara mostrando todo o contexto dos tempos atuais pessoas usando máscara cidades vazias mas na fé na expectativa nós vamos proclamar osana eu quero reafirmar o que o senhor colocou no meu coração 2020 é o ano da graça mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo e sabe qual é a maior graça que eu e você voltemos o nosso olhar para o filho de Deus é para Jesus a maior graça deste tempo é voltar o nosso olhar para Jesus crucificado e Maria foi aquela que não tirou os olhos Maria viveu plenamente com os olhos fixos na promessa ela também participante dessa promessa a maior graça para 2020 é estarmos firmados em Jesus Cristo e proclamarmos que para ele tudo é possível e tudo é tudo como diz Monsenhor Jonas Abib ao visitar Isabel ela elevou o seu cântico de louvor é tão lindo a palavra de Deus que está em Lucas lá no versículo no capítulo 1 já vai para o versículo 47 nem precisa pegar 45 feliz aquela que acreditou pois o que lhe foi dito da parte do senhor será cumprido Maria então disse a minha alma engrandece o senhor meu espírito se alegre em Deus meu salvador porque porque ele olhou para a humildade de sua ceva todas as gerações que lindo de agora em diante me chamarão feliz porque o poderoso fez em mim maravilhas coisas grandiosas e o seu nome é santo a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre todos que o temem ele mostrou a força de seu braço diz pessoas que tem planos orgulhosos no coração derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes encheu de bens os famintos mandou meus amados é muito lindo quando nós conseguimos contemplar a força de um sim um sim que exigiu neste tempo que nós estamos vivendo de exigências se faz muito necessário meus irmãos renovarmos o nosso ser mariano acreditando na promessa do pai que a sua palavra se cumprirá na nossa vida agarrando ontem foi o dia do abraço eu nem sabia que tinha esse dia nacional do abraço internacional do abraço e falar de dia de abraço onde a gente não pode nem apertar a mão um desafio aí eu peguei uma caricatura do padre Bruno e peguei o abraçado com a cruz agarrado eu disse é a única coisa que agora a gente tem que temos que segurar abraçar a cruz de cada dia Maria é exemplo daquela que fez literalmente a vontade do pai ao visitar Isabel ela elevou este lindo cântico com alegria e trepidação deu a luz ao filho de Deus eu fiz questão de escrever isso alegria e trepidação ou seja com alegria e também com receio gente presta bem atenção eu não sou ginecologista nem obstetra mas hoje tenho pré-natal a mulher descobriu que está grávida vai fazendo todo o pré-natal toda a preparação tudo que vai acontecendo para poder nascer o seu filho eu fico imaginando quando o anjo Gabriel anunciou para Maria toda a angústia e preocupação que aquela mulher viveu em saber que ela estava grávida gestante do filho de Deus Maria viveu uma vida tensionada sim preocupada mas confiante e entregue Maria não fez pré-natal Maria não tinha um ginecologista Maria foi vivendo e olha eu fico imaginando na hora do nascimento toda aquela angústia onde vai nascer o filho de Deus e não tinha canto e foi para um lado foi para o outro e lá em Belém ela conseguiu dar a luz com alegria e com muita trepidação mas ela foi firme ela foi fiel Maria teve que fugir para o Egito para que salvasse o filho porque Herodes queria mandar matar vamos correr porque nós estamos com o filho de Deus eu estou dizendo momentos da vida de Maria para que a gente entenda tudo que ela passou e nós conseguimos contemplar na palavra de Deus na própria presença de Nossa Senhora aquela que permaneceu firme que confiou que era serena em todos os momentos ela permaneceu com fé o que nós mais precisamos neste tempo é fé meus irmãos uma fé sólida uma fé viva eu tenho falado muito essa semana nas missas que celebro na nossa capela online aqui da missão de Brasília no Instagram da Canção Nova Brasília no nosso Facebook no arroba Padre Bruno CN ter fé não é ausência de tribulações ter fé é saber lidar com as provações sim vai vir lágrimas vai vir angústias preocupações o medo bate a nossa porta diariamente mas quando nós temos fé nós vamos sendo renovados e a graça de Deus acontece amados até chegar no Gógota Maria e Gógota foi o local onde a cruz foi fincada Maria permaneceu com os olhos fixos ela foi caminhando com o Senhor ela caminhou com fé Maria saboreou os frutos da ressurreição a Virgem Maria viveu a fé existência plenamente humana é bom lembrarmos que Maria não é Deus Maria ela foi humana Maria foi humana como Padre Bruno e como você Maria a Virgem a Santíssima a Virgem viveu a fé existência plenamente humana de uma mulher comum dores de parto enxaqueca trabalhos choro de mãe imagina quando ela perdeu com José Jesus no templo José cadê Jesus eu não sei não não estava com você não não menino pelo amor de Deus corra vamos atrás desse menino é o filho de Deus Maria perdeu o seu filho quantas mães já perderam os seus filhos imagina uma mãe quando perde um filho é um desespero uma vez eu já vi no aeroporto uma mãe desesperada o nome do menino era Gabriel ela não era Gabriel mas era parecido com Gabriel e ela gritava cadê você e foi aquela movimentação para encontrar esse menino e o menino estava tomando sorvete feliz da vida no caso de Jesus estava diferente estava ali ensinando as coisas do pai Maria ela foi humana e é exemplo por quê? porque durante toda sua vida terrena ela confiou plenamente Maria não foi poupada nem na experiência da dor como eu disse Jesus não nasceu no estralar de dedos imagina ali naquele momento em Belém no nascimento as dores que Maria não deve ter vivido a preocupação agora vai acontecer vai nascer o filho de Deus a tensão toda ela não foi poupada de nada mas em tudo ela deu uma resposta diferente e a resposta diferente está pautada na menor de todas as palavras e a maior delas fé eu acredito que neste tempo a nossa fé tem sido renovada eu acredito valores estão sendo bem calculados pensados se não for pela fé meus irmãos nós não sobrevivemos mas com Maria caminhando com ela clamando ela que foi cheia do Espírito Santo tendo o entendimento que quanto mais eu sou de Maria mais eu sou de Jesus eu vou vencer o combate a graça de Deus acontece eu vou vencendo Maria ela é literalmente e eu quero dizer pra você meu irmão minha irmã povo amado não tem pra onde correr ao decorrer de todo este final de semana nós vamos estar pautados num sim de uma mulher que foi escolhida e que fez a diferença toda escolha exige exige todo chamado exige uma resposta e é preciso que nós diante da escolha que Deus tem feito pautados na palavra do Senhor firmados na certeza dele possamos fazer nova todas as coisas amados pela fé Maria penetrou no mistério de Deus um noitrino como não foi dado a nenhuma criatura a virgem realmente é a mestra da fé toda a exibição de fé na existência tem seu fundamento na virgem Maria na escuridão da cruz a fé e a docilidade por isso que nós chamamos ela também doce a doce mãe de Deus me lembrei da comunidade lá em João Pessoa na escuridão da cruz a fé e a docilidade da virgem dão fruto olha o sofrimento de Maria ao ver o seu filho pregado na cruz se não for uma mulher de fé não sobrevive não dá conta quando nós pensamos nesse encontro nesse acampamento nós fomos totalmente tomados dessa certeza que é preciso trabalharmos cada dia o desejo de sermos fortes como Maria e quando a gente fala forte meus irmãos a gente não está dizendo que a gente não vai em alguns momentos fraquejar eu imagino o cansaço que bate em cada um de nós como é que está a sua vida Mariana como é que está a sua vida neste tempo você tem perdido tempo com o que ou melhor como você está gastando o seu tempo você tem rezado o terço você tem clamado a presença de Maria meu Deus que forte quando o Ronaldo pregava e o Padre Bruno escutou a pregação quando aquela pessoa disse olha Jesus se o Senhor não me curar eu vou falar a tua mãe isso é uma atitude de fé que nós precisamos nos tempos atuais mas para que essa ousadia aconteça eu preciso estar firmado também na palavra eu preciso estar literalmente vivendo a palavra na minha vida aí eu posso ter força suficiente para combater combater nós estamos combatendo e estamos vivendo realmente em um tempo de guerra espiritual Maria é exemplo de combatente porque ela combateu e é engraçado que quando a gente fala de força quando a gente fala de combate a gente já coloca na nossa mente São Miguel Arcanjo São Bento né Santos Maria com toda ela é o maior exemplo de combate porque o combate de Maria é com a beleza da humildade na certeza quando ela faz lá no primeiro milagre a grande manifestação de Jesus ela só diz fazei tudo que ele vos disser Maria é seta Maria é uma seta que aponta para Jesus por isso que nós tínhamos que ser pautados cada vez mais e pedir neste tempo renova minha fé Maria cobre-me com teu manto sagrado me ajuda me coloca neste teu coração imaculado e me leva ao sagrado coração de Jesus para que eu não vacile para que eu não olhe para trás para que eu não desanime para que eu possa confiar para que eu possa acreditar eu tenho vivido uma experiência com Nossa Senhora muito linda e essa pandemia me fez ter a certeza o meu ser mariano eu sempre fui muito eu tive sempre uma devoção tenho uma devoção para Nossa Senhora mas sempre foi algo muito quem conhece o Padre Bruno sabe todo todo o ardor que eu tenho com São Bento com Padre Pio a força da cruz que eu sempre carrego que me renova e aí eu comecei a viver experiências muito lindas com o Santo Terço que eu tenho feito diariamente claro a gente sempre rezou o Santo Terço agora está sendo para você com você online como nós falamos não virtual é ao vivo é no momento presente não é gravado nós estamos agora ao vivo eu tenho feito uma experiência com Nossa Senhora muito linda e eu fui vendo mesmo a presença dela na minha vida em tantos lugares a presença de mãe graças a Deus eu tenho uma mãe abençoada aqui na terra minha mãe Isabel que me ensina me ensinou hoje de manhã no grupo da família a gente conversando dando os bons dias e ali eu fazendo o meu café organizando as coisas aí os meus tis ou o menino prendado eu tive uma mãe que me ensinou que me formou para a vida é tão bom nós podermos chamar a nossa mãe e se você não tem hoje a sua mãe aqui com você tenha certeza ela intercede junto a mãe do céu e com a mãe do céu nós temos que cada vez mais confiar e com ela carregar a cruz de cada dia eu quero dizer para você nessa manhã de sábado vésperas nós estamos rumo a Pentecostes com Maria próximo final de semana vamos celebrar Pentecostes o grande momento da efusão do Espírito Santo onde nós podemos dizer quanto mais eu sou de Maria mais eu sou de Jesus quanto mais eu sou do Espírito mais a luz me conduz é preciso pedirmos todos os dias Maria ajuda-me a carregar a cruz de cada dia e contigo perseverar contigo caminhar contigo viver a alegria que vem do Senhor e ter a certeza volta a dizer novamente aqueles que plantam entre lágrimas colherão com alegria e a fé nos dá essa motivação então todo desânimo saia da tua vida viu toda tristeza é momento de nós agradecermos mais eu estava vindo para cá o telefone tocou cochei um pouquinho era o Gilson com uma tia minha Roberta Gilson que um amigo meu que eu rezei nós rezamos estava com covid venceu saiu do hospital vitorioso a fé move montanhas quantas orações a família dele fez todo o povo de Deus nós temos que agradecer mais louvar mais a Deus mas padre mas está acontecendo tanta coisa tem tanta coisa acontecendo sim meus irmãos mas nós não podemos ficar de braços cruzados nós temos que fazer a nossa parte e a nossa parte é rezar é confiar é mergulhar na palavra do Senhor é ter a certeza que para Deus tudo é possível é dar o sim de cada dia como ela nos ensina um sim pautado não há certeza que o nosso lugar é o céu tudo isso que o padre está falando Maria ela é um grande exemplo para cada um de nós falar de Maria na canção nova é algo sobrenatural porque aqui nós falamos é a casa de Maria quantas providências quantas graças quantas bênçãos é muito bom falar de Nossa Senhora se nossa fé está fraca é preciso recorrer a Virgem Maria é tempo de nós recorrermos a Nossa Senhora ajuda-me mãe a caminhar a nossa fragilidade nunca será obstáculo nunca será obstáculo para a graça de Deus se mil vezes cair mil vezes eu vou levantar mas nós não podemos desistir e Maria não desistiu ela foi até o Gógota até onde Jesus ali naquela cruz foi colocado foi colocado e ali aquele grande momento quando Jesus olhou para ela e falou mãe eis aí o teu filho e olhou para João e falou filho eis aí a tua mãe e ele nos deu ela como mãe mãe de toda a nação mãe de todos os povos a Virgem de Fátima a Virgem de Lourdes a Virgem Aparecida a Virgem Auxiliadora que nós celebraremos o dia e amanhã mas amanhã sendo o dia do Senhor aqui na Canção Nova nós somos família salesiana e hoje na missa das três horas o padre Roger Araújo vai celebrar uma missa votiva a Nossa Senhora Auxiliadora aquela que vem auxiliar ela é a nossa auxiliadora o auxílio de cada dia por isso não tenha medo todos os dias de dizer vem Espírito Santo essa oração é muito bela quando nós pedimos vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra é linda essa oração podemos completar vinde Espírito Santo e vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria vossa amadíssima esposa é a oração diária de cada dia para que Padre Bruno para combatermos o bom combate para enfrentarmos todas as tribulações e não desanimar nós não podemos desanimar eu quero falar para você toda tristeza saia da tua vida e ao redor da tua casa vamos movimentar o céu com a nossa oração de louvor com o nosso júbilo com o nosso manifestar que cremos e que nós não vamos olhar para trás que nós vamos permanecer pautados na palavra do Senhor firmados na palavra do Senhor dizendo o sim de cada dia e acreditando num Deus que prover todas as coisas eu tenho certeza no que vou falar agora eu aprendi com a minha mãe espiritual a cofundadora da Canção Nova Luzia Santiago tudo que nos acontece favorece se a gente não se aborrece e agradece se você está aproveitando este tempo de quarentena eu tenho certeza você sairá deste momento muito fortalecido e o que eu mais tenho pedido a Deus é que quando tudo isso acabar ao voltarmos e aí a palavra tem que ser bem usada porque não é ao voltarmos a normalidade porque o grande problema é que o que estava normal estava errado ao voltarmos para a nossa atividade de vida é preciso voltarmos diferentes porque o que nós estamos vivendo e aqui eu tenho certeza no que vou falar e o padre Jonas me corrija se aqui o seu filho estiver errado nós ainda não estamos nos fins dos tempos nós estamos sendo preparados este tempo foi um grande momento de ser forjado homens para o bom combate virão coisas coisas virão e eu não tenho dúvida em dizer é preciso entendermos isso nós estamos sendo forjados é um tempo de sermos trabalhados lapidados e Maria a Virgem Maria ela é aquela que está conosco neste treinamento neste exército por isso fé humildade perseverança fidelidade verdade é tempo de nós acreditarmos cada vez mais e não olharmos para trás não tenhas medo diz o Senhor para cada um de nós lágrimas vem preocupações vem angústias vem mas é preciso estarmos voltados com os olhos fixos no Senhor quando eu escrevi o livro lutar sempre desistir jamais um dos capítulos eu dediquei a Nossa Senhora que o Padre Bruno escreveu Maria a combatente por excelência e eu falava isso o primeiro sustento para o cristão combater o bom combate é a vida de oração só se vence o combate se tiver vida de oração o segundo sustento é a palavra de Deus o terceiro sustento é a Virgem Maria para o cristão vencer o bom combate é preciso assumir e agora me lembrei de Cuiabá quem não assume some falei isso uma vez numa pregação nunca mais esqueci quem não assume some é preciso assumir a Virgem Maria e ser um cristão mariano de verdade pois ela é para nós exemplo de quem combateu o bom combate e foi fiel até o fim Nossa Senhora quer dizer para você que se encontra triste ou até mesmo perdido que ela não o deixará sozinho olha eu tenho sentido tanto a presença de Nossa Senhora nesse tempo na minha vida como é bom olhar para ela lá na capela e tantas vezes cantar aquela canção de Niná Mãezinha do céu qual é o tom dela? bem suave Mãezinha do céu eu não sei rezar eu só sei dizer que eu quero te amar azul é o teu manto branco é o teu véu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho eu também o sou azul é o teu manto branco é o teu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu eu tenho vivido eu tenho vivido uma experiência com Nossa Senhora sobrenatural eu tenho sentido ela em cada momento e o que eu mais sinto é essa certeza que ela não nos deixa sozinhos ela está conosco todos os dias caminhando ela caminha com a nossa fragilidade ela caminha com as nossas alegrias ela caminha com a nossa muitas vezes as nossas incertezas ela está ali por isso que nós não podemos ter medo de dizer que quanto mais eu sou de Maria mais eu sou de Jesus quanto mais eu assumo Maria na minha vida mais eu assumo Jesus Cristo amados rezar o santo texto é entrar na beleza de toda a Sagrada Escritura os mistérios dolorosos gozosos gloriosos os mistérios luminosos é o próprio Jesus vivo eu me lembro de uma peregrina uma vez nós estávamos na Terra Santa esse povo que a gente precisa ter muito cuidado viu com as certas radicalidades e muita lei a lei mata o espírito vive e fica nós estávamos em peregrinação fazendo a parte da Galileia e uma peregrina chegou e falou assim padre eu estou tão arrasada hoje eu disse minha filha você está na Terra Santa e você está arrasada ela disse estou por que você está arrasada padre eu não rezei o texto hoje eu disse bendita vem cá nós acabamos de sair da onde aí ela da Basílica da Anunciação eu disse o que aconteceu lá o anjo do Senhor eu disse já é um mistério aí eu comecei minha filha é na vida outra coisa que eu quero dizer esse exemplo de fé é na vida olha a oração do Santo Terço não é uma oração que você não agora aqueles que podem parar plenamente beleza mas você que não tem como parar você pode fazer perguntar o padre é pecado eu estar lavando a casa e rezando o texto é pecado eu estar lavando a louça não olha a única oração que tem que estar plena é primeiramente a Santa Missa e uma adoração ao Santíssimo Sacramento eu não posso estar adorando Jesus e estar cortando as unhas agora eu estou adorando Jesus eu vou fazer não, não pode jamais mas rezar o texto fazendo as unhas pode até ficar mais bonitinho os seus dedos né mas é preciso rezar plenamente eu quero pedir nessa manhã de sábado que nós possamos ser cada vez mais essa certeza Maria é exemplo de fé e de fortaleza uma fortaleza simples humilde e perseverante e aí eu posso dizer realmente quanto mais eu sou de Maria mais eu sou de Jesus quanto mais eu sou do Espírito mais a luz me conduz você que pode em casa agora fica de pé em nome de Jesus nós vamos nos voltar para a imagem da Virgem Maria mais uma vez e nós vamos cantar todos juntos essa canção essa canção de criança não é assim que a gente fala né certa vez uma pessoa disse padre Bruno por que o senhor faz aquela oração de criança sempre na missa eu disse oração de criança qual é a oração de criança aquela padre santo anjo do senhor essa oração é de criança eu disse ah minha amiga pô eu vou fazer cada vez mais porque eu quero ter um coração de criança então vamos agora com o coração de criança nos voltar para a nossa senhora e nós vamos cantar todos juntos essa simples canção que rasga corações duros cantemos juntos mãezinha do céu eu não sei rezar eu só sei dizer que eu quero te amar que eu quero te amar canta forte canção nova é o teu manto branco é o teu velho mãezinha eu quero mãezinha eu quero te ver lá no céu mãezinha eu quero eu quero te ver mãezinha do céu mãezinha mãe do puro amor mãe do puro amor Jesus é teu filho Jesus é teu filho eu também o sou eu também o sou azul azul é teu manto branco é teu véu branco é teu véu mãezinha eu quero te ver lá no céu mãezinha eu quero te ver lá no céu eu quero pedir ao senhor que possa nesse momento levantar muitos corações pai amado em nome do teu filho Jesus Cristo pela presença da tua mãe eu peço nesse sábado nessa manhã de oração levanta levanta o teu povo Jesus pelas mãos da tua mãe eu te peço Jesus tira do nosso meio todo o desespero toda a tristeza e eu te peço Maria cobre-nos com teu manto sagrado mãezinha e conosco caminha neste momento de fé de esperança ajuda-nos Maria Santíssima a permanecermos firmes no senhor e reza comigo assim Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte o senhor esteja convosco ele está no meio de nós que desça sobre você sobre a sua vida sobre a sua família por intercessão da Virgem Maria a Virgem da fé e da esperança a Virgem da fortaleza a bênção do Deus que é Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Que é todo-Poderoso que é todo o que é todo a TrNow